Santos e Água Santa, pela quarta rodada do Campeonato Paulista, amanhã à noite na Vila Belmiro, às 21h35. O Santos precisando de uma vitória, de qualquer jeito, para acalmar o nervo do torcedor, que já estamos coçando o cabelo. Claro, para aqueles que têm muito, que já estão de cabelo em pé, ou já tenho pouco, ou quase nem tenho mais, mas faz parte da rotina da vida. Mas o que não pode fazer parte da rotina é o Santos, com essas campanhas medíocres dentro dos campeonatos que está disputando. Hora do Santos virar essa chavinha e começar a jogar bem, fazer gols e alegrar o torcedor santista, porque estamos necessitando. Principalmente agora que o time da Copinha saiu, que estava alegrando nós um pouco, e agora nós estamos voltando naquela... E a rotina começa de novo. Ah, não, não pode. De jeito nenhum. Temos que ter alegria no futebol. E o futebol, ele propõe isso para o torcedor, quando ele é bem jogado. E é isso que a gente espera que esse Santos faça daqui para frente. Tem um time aí que pode ser esse time. João Paulo, Natan, Messias, Maicon e Lucas Pires. Rodrigo Fernandes, Sandri, Odode e Carabarral. Ângelo, Olmendonça, Marcos Leonardo e Soteudo. Soteudinho vai estar de novo. Amanhã temos a presença de Carabarral no time. Legal, legal. Porque já lá no Brasileiro, quando ele jogou contra o Flamengo, ele entrou bem. Independente do gol, ele entrou bem. Portanto, está certo. Tem que dar chance, sim, para ele jogar. Vamos parar de improvisar, jogador. Estão falando de Soteudo como o 10 do Santos. Eu não vejo o Soteudo como um 10 do Santos, a não ser na camisa. Mas ali, fazendo aquela função, não. Eu não vejo, acredito que ele não é esse 10 esperado que o torcedor espera. Quem sabe pode ser o Carabarral. Mas tem que deixar jogar, tem que dar chance, tem que deixar ele pegar ritmo de jogo. O mesmo eu digo também, até mesmo para o Pirani, que também pode entrar. E vamos ter que dar um pouco de apoio para esse pessoal, para fazer bonito. Porque nós só estamos naquela. Vamos contratar, vamos contratar, vamos contratar. E não estamos contratando ninguém. Então, temos que dar chance para esse pessoal. E apoiar e ver quem sabe que faça um grande jogo. Como ele entrou no último jogo, jogou um pouquinho a mais que os outros. Mas já deu uma diferença maior. Outra coisa que eu venho vendo. O Santos está manco. O Santos está manco de uma perna. O Daírio Realma vai ter que decidir um negócio muito importante. Para mim, Ângelo, Soteudo e Mendoza. Todos jogam, como a gente diria lá, quando era criança que jogava. Lá de ponta esquerda. Hoje fala que é lá para o lado esquerdo, lado direito, joga aberto. Mas, para mim, o Ângelo, ele tem que tomar cuidado. Porque ele está em posição errada, está fazendo função errada. Quando a posição do Ângelo, certo mesmo, seria lá para o lado esquerdo. Aí, aquela história. E quem vem para o lado direito, o Soteudo, vem o Mendoza, vai ficar a mesma coisa. Vamos ficar manco. O Daírio Realma vai ter que rever, sim, isso daí. Para mim, se vier um meio de campo amanhã, Rodrigo Fernandes, Sandro e Carabajal. Para mim, o meu meio campo seria esse aí. Fernandes, Carabajal e Sandro. O Miolo de Zaga, vamos ver se ele vai seguir com o Messias. E lá no ataque, vai ser o Ângelo ou o Mendonça, vai ser o Marcos Leonardo e o Soteudo. Mas, para mim, o Ângelo está em função errada. O Ângelo vai ter que procurar se ajudar ele mesmo. Ou ele fazer lá para o lado esquerdo e alguém fazer para esse lado direito. Ou ele pedir para disputar essa posição lá para o lado esquerdo. Vai ser o que ele vai ter que fazer. E vamos aguardar. Quem sabe esse Santos amanhã fazer grande jogo. E apita o jogo. Edna Alves Batista. Ei, Edna. Três pênaltis contra o São Paulo ano passado. Eu não esqueci, não. Apita direitinho. Não vem com gracinha lá na vila de novo, não. Que a torcida vai te vaiar. A torcida vai vaiar. Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral. Esse é muito importante. Ele tem que enxergar esse bar. Porque ele não está enxergando. Esse pessoal não está enxergando direito esse bar. Parece que eles não conhecem esse aparelhinho. Eles têm que ver direito. Porque o que fizeram lá em São Bernardo, lá. Aquilo lá é ridículo. Não dá um pênalti daqui lá e manda o árbitro terminar o jogo. Aí é brincadeira. Aí é brincadeira. Tem que prestar atenção no serviço. Tem que ver direitinho o que está fazendo. Tem que ver. Vamos ficar de olho. De olho. Se inscreva no canal. Deixa seu like. Faça seus comentários. Ative o sininho. Para receber as notificações. Eu sou o Raul Chote. Ficam todos com Deus. Até o próximo vídeo. Se Deus quiser. Se Deus quiser.